Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Promari vai contar a historinha do pato poliglota. Eu espero que vocês gostem. É de Ronaldo Simões Coelho com ilustrações de Alci. Vamos lá? A menina ficou muito alegre quando ganhou o cachorro de presente. Ela adorou. Ela não suspeitava que ia dar aquela confusão. Acontece que já havia um gato na casa. Os dois bichos juntos brigavam feito cão e gato. O que será que aconteceu? A menina não demorou muito a descobrir que o desentendimento entre os dois se devia ao fato de falarem duas línguas diferentes. Que línguas são essas? Procurou um meio de modificar a situação. Quem procura, acha. Descobriu a escola do pato poliglota, onde se ensinavam muitas línguas. Olha só, será que ela encontrou a solução para o problema dela? Vamos ver. O pato poliglota era capaz de conversar com os perus em glu-glu com rara perfeição. Olhem eles conversando. Piu Piu Piu. Falava Piu Piu tão bem que a dona galinha quis tomar umas lições e assim entender melhor os filhos. Piu Piu. O pato falava corretamente o quacuá, sua língua original, o ronrom, o miau, o auau, o glu-glu, o piu-piu, o mé e além de se fazer entender em outras tantas línguas. Olha, esse pato falava muitas línguas de verdade. Entendia todos os animaizinhos da floresta, da fazendinha. Conversava com os sapos em noite de serenata, como se fosse um deles. Muito estudioso havia feito um curso na mesma escola da Serra Tico-Tico, passar para poder papear com as cigarras. A menina matriculou o cachorro e o gato na escola do pato poliglota. O resultado foi assombroso. Em pouco tempo, o gato falava auau com sotaque e o cachorro falava miau, um pouco roco. Olhem quem foi para a escola. O que será que aconteceu? Daí para frente, se entretiam em longos papos, a ponto de haver uma pontinha de ciúme da menina. E olhem só, eles conversando aqui, ó, numa boa. Ela, então, se matriculou também na escola do pato poliglota, onde aprendeu as línguas dos seus dois amigos. Olha só, pessoal. Ela foi lá aprender a língua deles. Hoje, que engraçado, cada qual pode falar sua própria língua sem problemas, pois os outros vão entender perfeitamente. Gostaram da história? Eu adorei!